Quando você está passando por uma situação de dificuldade, você busca pessoas que passaram por essa mesma situação para tentar buscar uma solução, para ouvir uma palavra de conselho, para saber como agir, para superar aquela dificuldade. Muito bem, é exatamente isso que ministros militares do governo Bolsonaro estão fazendo agora, sugerindo que o Bolsonaro adote a estratégia do Collor para evitar o próprio impeachment. Pois é, é isso mesmo que vocês entenderam. E além disso, nós também vamos comentar o caso gravíssimo, que é o fato de que Queiroz e o advogado dos bolsonaros, de Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, atuaram para contatar o miliciano foragido, Adriano da Nóbrega, que foi morto. Essa é uma afirmação da promotoria ali do Ministério Público do Rio de Janeiro. Muito bem, antes disso, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, e cliquem no sininho para receber as notificações. Pois é, os ministros militares do Bolsonaro querem que ele faça um ministério de notáveis, entre aspas, que é a estratégia que o Collor utilizou, de ter indicações de cada partido político para fazer com que, em troca, aquele partido político votasse fechado contra o seu impeachment e com a condição de que esse nome fosse um nome decente, fosse um nome indefensável, não colocasse qualquer poste, qualquer pessoa envolvida em escândalos de corrupção ou que não tivesse qualificação para ocupar o cargo. A grande questão é que, logo depois, o próprio Collor admitiu que aquilo foi um erro porque os ministros que os partidos indicaram, na verdade, estavam servindo como uma transição para o próprio impeachment do Collor. Tentando me enganar, né, espertinho? Pode esquecer! Para que, posteriormente, você tivesse o estabelecimento e o novo acordo político para o governo Itamar, né? Então, o que os ministros militares, que experiência política não tem absolutamente nenhuma, estão sugerindo, é o que fracassou miseravelmente. É uma atitude que foi pior até do que o que a Dilma fez no seu governo, porque a Dilma caiu, mas ainda caiu com uma base forte, né? A Dilma caiu com uma base maior do que a que o Bolsonaro tem hoje, né? A Dilma caiu com uma base de, pelo menos, 100, 150 deputados, coisa que o Bolsonaro não tem sequer hoje, né? Quanto menos ali, quando a gente tiver a votação do impeachment. O Collor, ele caiu de maneira humilhante, assim, foram menos de 20 deputados que votaram a favor da sua manutenção no poder, né? Você não tinha praticamente nenhum influenciador, nenhum veículo de comunicação defendendo a permanência do Collor no poder, diferente do que você teve na Dilma, né? Então, pior exemplo possível que é o exemplo do Collor, o Bolsonaro e seus ministros querem acatar agora fazendo o Ministério de Notáveis. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Mas vamos partir agora para a notícia mais grave, né? Que é o fato de que o advogado Luiz Botumaia, né? Que é amigo pessoal do senador Flávio Bolsonaro, ele se comunicou com o miliciano Adriano da Nóbrega, né? Que é do escritório do crime do Rio de Janeiro. Que foi morto, aliás, recentemente, quando ele já estava foragido, né? Quando a polícia já estava atrás dele e ele estava fugindo, né? Da polícia, isso de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Além disso, o próprio Queiroz também buscou contato com o Adriano da Nóbrega, né? Também, enquanto o Adriano estava foragido. O que fortalece a tese do Ministério Público do Rio de Janeiro de que a família Bolsonaro está envolvida, né? Num esquema criminoso de milícias, né? Numa organização criminosa de milícias. E de que parte do dinheiro da rachadinha de Flávio Bolsonaro servia para financiar organização criminosa de milícia no Rio de Janeiro. Uma coisa que eu, pessoalmente, já fiz, já admiti isso no vídeo anterior. Mas eu, pessoalmente, sempre vi, sempre tive muito pé atrás, né? Sobre esse envolvimento dos bolsonaros com milícia. Achava que era exagero, né? Das esquerdas, do PT, do PSOL e tal. Ah, eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. Mas, realmente, cada vez mais você tem materialidade do envolvimento de Flávio Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, com o escritório do crime, com a milícia do Rio de Janeiro. E agora, com esse apontamento aqui da promotoria do Rio de Janeiro. Muito bem. Vou ler aqui a notícia. De acordo com a promotoria, o encontro, né, do advogado amigo do Flávio Bolsonaro, segundo os investigadores, foi precedido de uma reunião do Queiroz e do advogado do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, o Frederico Vasseff, que defende o Flávio e, né, o próprio Jair Bolsonaro e que é proprietário do sítio em Atibaia, onde estava o Queiroz. Então, antes desse encontro, né, do amigo do outro advogado, o Boto Maia, amigo do Flávio Bolsonaro, com, antes desse contato, né, com o miliciano Adriano da Nóbrega, você teve o encontro do Queiroz com o advogado do Jair Bolsonaro. Vou encostar esse bunda rachada aí no canto, esquece essa merda aí, pô. E, além disso, além do próprio Boto Maia, nessa reunião com o Adriano da Nóbrega, a mulher do Queiroz também estava nessa reunião com o miliciano, mulher do Queiroz, que está agora foragida, com o mandado de prisão preventiva já expedido, né. E, pra piorar mais ainda, a velhinha tomou um chá de sumiço. Esse encontro, né, foi comprovado por uma troca de mensagens no celular da Márcia, mulher do Queiroz, que é o celular que foi aprendido em dezembro do ano passado, né. Então, nas mensagens, você tinha a mensagem do Queiroz orientando a mulher do Queiroz a se encontrar com o Boto Maia, advogado amigo do Flávio Bolsonaro, pra receber as instruções. Ou seja, veja só como as coisas se encaixam, né. Você tem o advogado amigo pessoal do Flávio se encontrando com o miliciano Adriano da Nóbrega, que já foi condecorado e elogiado, chamado de herói por Jair Bolsonaro. O Queiroz, operador da família Bolsonaro, orienta a mulher a se encontrar com esse outro advogado, amigo do Flávio Bolsonaro, pra receber instruções. E logo, quando o Queiroz fala pra mulher receber as instruções, a mulher se encontra com o advogado e se encontra com o miliciano Adriano da Nóbrega, que, mais uma vez, lembrando, sempre foi muito elogiado e condecorado, mesmo depois das acusações, etc., da comprovação de que se tratava do miliciano, foi elogiado por Jair Bolsonaro, chamado de herói. Além disso, o Adriano da Nóbrega foi morto. E o advogado do Queiroz, ontem, na prisão, disse que o próprio Queiroz estava com medo de morrer. O que levanta suspeitas sobre a família Bolsonaro estar ameaçando a vida do Queiroz pra que ele não fale nada. sendo que, né, no celular do Queiroz, no celular da mulher do Queiroz, você vê mensagens mostrando que ele passava recado pra família Bolsonaro, falando que ele delataria, né, entregaria toda a família, caso a mulher dele fosse presa. Ou seja, né, é realmente muito mais escandaloso do que se pensava como um simples esquema de rachadinha no começo. É mais do que isso, né, uma organização criminosa, que envolve assassinato, né, que envolve realmente o negócio de uma família mafiosa com ligações com a milícia que mata pessoas e que manda matar testemunhas, manda matar adversários políticos, né. É um negócio realmente muito mais escabroso do que parecia no início e cada vez mais essa ligação com a milícia fica mais forte na troca de mensagens, nas investigações, nas provas que vão sendo apresentadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o que faz com que cada vez mais aumenta a probabilidade desse caso subir ao Supremo Tribunal Federal e se tornar uma investigação contra o próprio Jair Bolsonaro. Ah, tem mais um ponto importante que saiu no Antagonista, aliás. O juiz do caso do Flávio Bolsonaro, ele negou o pedido da defesa do Fabrício Queiroz para que ele seja transferido para o BEP, né, para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Isso porque ele tem informações de que os documentos que foram apreendidos com a mulher do Queiroz indicam que o Queiroz tem amigos da milícia dentro do BEP e que também, veja só, uma amiga da mãe do miliciano Adriano da Nóbrega que foi morto, teve um encontro com o advogado do Jair Bolsonaro e com o advogado amigo do senador Flávio Bolsonaro, uma mãe, uma amiga da mãe do miliciano Adriano da Nóbrega também enviaria dinheiro para Queiroz caso ele fosse preso do BEP. Ou seja, é um negócio, é uma organização criminosa gigantesca que está aí para ser desvendada, que envolve milícia, que envolve propina, que envolve morte, que envolve escritório do crime no Rio de Janeiro, enfim, é realmente uma verdadeira máfia que está aí para ser desvendada pelo Ministério Público. Daí a importância de proteger as testemunhas. Eu oficiei, como eu disse para vocês no vídeo de ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para fornecer proteção policial para a filha do Queiroz e também para o caseiro do sítio lá que também estão com medo, estão ameaçados por serem testemunhas muito poderosas desse processo. É isso aí, o próximo vídeo que eu devo fazer aqui para vocês deve ser uma radiografia da Rachadinha, como ela foi feita, como foi feito esse repasse, o quanto foi para a conta corrente, o quanto foi em dinheiro vivo, para vocês entenderem mesmo o que deu início a essa investigação contra o Flávio Bolsonaro e contra o Queiroz. A radiografia da Rachadinha aqui no final se demonstrou um esquema de organização criminosa muito maior.